Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de saúde mental e hoje o nosso assunto é sobre foco e concentração. Nós vamos falar sobre 10 motivos que fazem com que você perca foco e concentração e a sua capacidade de trabalho, de ler, de produzir durante o seu dia e vamos falar do que a gente pode fazer e até coisas que a gente usa para melhorar foco, concentração e, consequentemente, a memória. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes agora. Bom, primeira coisa eu quero te pedir, se você não está inscrito nesse canal, te convidar a se inscrever, clicar aí no botão vermelho e ativar o sino para as próximas notificações dos vídeos. E se você quer ver mais vídeos, por exemplo, sobre ansiedade, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui, tem uma série de conteúdos que você pode ver, pode assistir, que fala de diversos assuntos dentro desse contexto, incluindo alimentação, incluindo vitaminas, minerais, comportamentos que podem facilitar a sua vida. E hoje o nosso assunto é sobre memória, concentração e foco, mais especificamente concentração e foco. Então, se você tem dificuldades com isso, tem algum amigo que está com dificuldade ou que está estudando muito, precisando saber como melhorar isso, já compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa ou ela aprender e ter uma produtividade melhor. Mas eu reuni para vocês os principais fatores que fazem com que a gente perca concentração e foco. Eu enumerei 10. E desses 10, a gente tem questões comportamentais e questões biológicas. A primeira questão comportamental que também é biológica e que reduz a concentração é a privação de sono. Eu sei que às vezes, se você tem aí uma prova, um concurso, alguma coisa que você vai fazer, uma das coisas mais fáceis da pessoa fazer é diminuir o tempo de sono para estudar mais. Isso é o que a gente faz. Eu já fiz isso diversas vezes ao longo da minha vida. E depois você vai aprendendo que talvez não seja o melhor resultado. Então, a privação de sono dificulta a sua concentração no dia seguinte e dificulta também que você memorize aquilo que você leu no dia anterior. O aproveitamento de quem faz, de quem dorme mal, mesmo tendo estudado muito no dia anterior, não é igual à pessoa que estudou menos e dormiu melhor. Então, se você tiver uma escolha e poder estudar menos para dormir mais, você vai aprender mais aquele conteúdo, porque é no período de sono que você tem a consolidação da memória. E, consequentemente, vai fazer sentido aquilo que você estudou. A outra coisa é que o sono é importante também para a regulação do hormônio de estresse. E esse hormônio de estresse tem relação direta com produção de dopamina e energia para você conseguir estudar e trabalhar. E se você tem essa privação, tem esse período de descanso reduzido e, consequentemente, alteração do seu cortisol, você vai ter alteração de concentração e foco. E vai estar bem mais cansado no dia seguinte, óbvio, que é outro item que a gente vai falar. Certo? O segundo ponto que altera a concentração é estado de ansiedade e preocupação. E não necessariamente eu estou falando de transtorno de ansiedade, diagnosticado. Muitos de vocês aqui estão aqui, inclusive, porque chegaram pelos vídeos de ansiedade e, realmente, esse é um dos motivos que mais altera concentração e foco. E aí, quando a pessoa vem, às vezes diz, ah, minha memória está ruim. Eu leio uma coisa duas vezes para conseguir memorizar e porque me sinto ansiosa e tudo. Isso é bem comum. A pessoa até pensa que o problema dela é de memória, mas, na verdade, não é. O problema é na hora de adquirir a informação e essa informação fixar. Para a informação fixar, eu preciso que essa concentração esteja alta e, consequentemente, que a minha ansiedade esteja baixa. Então, níveis de ansiedade alta e preocupação são motivos de redução de concentração e foco. E aí, a gente tem que pensar o que está deixando você muito ansiosa ou muito ansioso. O que está te preocupando, o que tem sentido. A preocupação sobre determinada coisa, ela me gera algum resultado? O que eu posso fazer diante daquilo que eu estou preocupado? Se eu posso fazer algo para minimizar as consequências daquilo que eu estou pensando como preocupação, eu listo o que eu posso fazer e planejo meu dia baseado naquilo que eu posso fazer. Aquilo que é uma preocupação e que eu não tenho nenhuma ação que eu possa tomar diante daquilo, não faz muito sentido eu estar pensando sobre isso quando estou estudando ou trabalhando, entendeu? Porque vira algo inútil e isso é algo que dá para você racionalizar. Porque quando, especialmente, a ansiedade reduz muito quando você faz um planejamento de ok, eu estou preocupado se tal coisa acontecer. Para eu minimizar a chance dessa coisa acontecer, o que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer tal coisa e tal coisa. E se acontecer isso, eu faço tal coisa. Beleza. Você pode se blindar daquelas ações que fazem com que aquele resultado não seja o que você queira ou seja o que você queira e aí, até aí, você pode fazer. Fora isso, além disso, nada você vai poder fazer e aí não faz muito sentido ficar pensando a respeito quando você estiver ajudando ou trabalhando, certo? Esse é o motivo dois. E, aliás, antes de ir para o três, a gente precisa pensar que se for um caso de transtorno de ansiedade que você estiver sofrendo, precisa tratar a ansiedade para melhorar a concentração, tá? Se não, isso não vai acontecer. Essa concentração não vai melhorar. Porque aí, no seu caso, a sua alteração cognitiva, ou seja, de foco e concentração, é por conta do estado ansioso, que não é só uma coisa comportamental, mas sim um transtorno, tá? A terceira coisa é modelo alimentar focado em industrializados e muitos farináceos. Quem está aqui comigo há mais tempo, ou mesmo no grupo Ansiedade Controlada, já viu eu falando isso no conteúdo de ansiedade. Mas, para quem tem baixa concentração e foco, e mesmo que não tenha um quadro de transtorno de ansiedade, precisa pensar sobre isso para melhorar o seu padrão. E por quê? Porque quanto maior a quantidade de produtos industrializados e farináceos ruins que você consome ao longo do seu dia, maior o seu nível de inflamação corporal, maior a quantidade de glutamato interneuronal, e glutamato é ótimo para a memória, para conseguir fixar o conteúdo, mas se ele estiver muito aumentado, por conta de um corpo muito inflamado, por um estilo de vida ruim, você tem aumento da excitabilidade cerebral e, consequentemente, uma dificuldade muito maior de concentrar, certo? Isso é extremamente importante, exatamente porque, geralmente, se você é daquele que chegou nesse vídeo porque você está estudando para uma prova, para algo importante para você, e você não está conseguindo e está com muita demanda energética, e aí você está mais ansioso e fica beliscando tranqueira, você vai se prejudicar diante do resultado que você quer, da prova que você vai fazer, porque aí o resultado vai ser exatamente o contrário. A tendência é que, quando eu estou com muita preocupação, eu fico beliscando coisas, e essas coisas eu nunca vi ninguém beliscar brócolis, né, gente? A beliscação vai ser de tranqueirada mesmo, daquilo que está empacotado, e aí a pessoa vai fazer, promover esse processo inflamatório corporal silencioso, que acaba acontecendo por conta de muito conservante nesses produtos, né, glutamato monossódico, uma série de corantes que são inflamatórios corporais. E para você, isso é péssimo. Talvez você já tenha percebido que às vezes que você come bem e faz exercício, você consegue melhorar seu padrão de concentração. Isso faz muito sentido, né? E aí o seu estilo de vida interfere nisso. A quarta coisa, e eu vou olhar aqui, que eu enumerei tudo para a gente não perder, é fadiga. Fadiga, cansaço, altera a concentração e foco. Então, é o seguinte, se é um dia, se você está um dia muito cansado, muito, assim, com um corpo muito ruim no que diz respeito à disposição, porque você ou trabalhou muito ou estudou muito no dia anterior, e você está exausto, né, prefira descansar a estudar. Por quê? O aproveitamento vai ser péssimo, você vai sentir no dia seguinte que estudo não adiantou de coisíssima nenhuma, e isso vai ser, vai só, vai virar coleção de frustração, né? Sabe aquele povo que estuda muito, muito? E, porque, obviamente, algumas pessoas trabalham e estudam, mas o resultado não é bom. O resultado não é bom, porque, na verdade, esse processo de estudo secundário a um dia de fadiga e cansaço, ele não gera esse aproveitamento. Então, por quê? Porque quando eu estou com muita demanda cerebral e corporal, eu tenho uma demanda aumentada da minha adrenal também, que é uma glândula acima do rim. É ela que fica injetando o hormônio de estresse no nosso corpo, e isso é bom, porque a gente precisa desse estresse até para fazer isso que a gente quer. Isso é muito bom. Consequentemente, subindo dopamina, que é o nosso neurotransmissor principal, que a gente vai falar daqui a pouco sobre foco. E aí, quando chega no fim do dia, há uma exaustão já, normal e natural, e ela não consegue te manter mais focado como deveria e poderia, entendeu? Então, se esse cansaço e a memória para você conseguir focar, você precisa de uma sobrecarga boa, de uma carga boa, não sobrecarga, uma carga boa de energia, de glicose, de dopamina cerebral. E no fim do dia, quando você já passou o dia inteiro sobrecarregando esse corpo, você não vai conseguir. Então, cansaço e fadiga é uma outra coisa que contribui para a dificuldade de concentração e foco. A quinta coisa são os estímulos excessivos. Quanto mais estímulos você tem, mais dificuldade de concentração você vai ter. E isso a gente vê muito em relação ao uso de celular, de notificações e abas no computador. Lembrem-se que as notificações do celular, tudo que foi criado para chamar a sua atenção, vai estimular a sua dopamina, vai estimular o seu foco para aquela coisa que surgiu. Então, não é à toa que todo aplicativo tem você autorizar ou não notificação. Agora os sites têm, você autoriza ser notificado, ficar aparecendo. Digam sempre não para essas autorizações. Se você estiver fazendo uma coisa no computador, mantenha uma ou duas, no máximo, abas abertas daquilo que você está fazendo e feche o resto. Quanto mais estímulo, apesar de você achar que é multitarefa, o ser humano não é multitarefa. A gente precisa de uma tarefa, executa e vai para a outra. Porque senão a gente consegue difundir muito a atenção em relação àquilo e, consequentemente, a percepção de detalhes e a memorização daquilo que você quer fica reduzida. Então, se você quer aumentar, se você está estudando algo assim, tira as notificações do seu celular, tira especialmente de rede social. Não é todo mundo que falar com você não precisa receber resposta logo. E aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo isso, tira as notificações. Ou desloga. E loga só quando você quiser. E aí, sim, você é quem decide a hora que você vê. E não as pessoas que decidem a hora que você faz qualquer coisa a partir das notificações. E aí, você vai começar fazendo isso, vai treinar a sua curiosidade também. Porque o cérebro tende. Na hora que notifica, você quer olhar logo. É óbvio. Às vezes, a notificação da operadora de celular, né? Na promoção. Aí, você vai lá, você clica. Você já sabe até que é dela. Mas, você abre a notificação só para tirar a bolinha vermelha. Diz se você não faz isso. Então, quanto mais estímulos a gente tem, mais a gente vai dificultar o nosso processo de aprendizado e foco, tá? Então, faça isso. Diminua notificações e abas abertas do seu computador para que reduza esse... Ah, do e-mail também, tá? E-mail entra muito, né? Entra direto. Então, tudo aquilo que você puder tirar e que não faça parte do cumprimento da sua própria agenda, você retira. Porque quem faz a sua agenda é você, não aquele que te aciona. Senão, você vira cumpridor de agendas alheias e aquilo que você quer, você não consegue cumprir. Dentro do nosso sexto motivo, é uma coisa comportamental. Se trata da desorganização do ambiente de estudo ou de trabalho. Gente, o cérebro precisa de ordem para que ele atue na melhor performance. Quando a gente está falando de ordem, a gente está falando de ordem externa. Ordem da sua mesa. A organização do seu processo de trabalho. Para que... Se você não tem ordem, você não tem foco. Porque fica tudo muito difuso e a atenção sobre as coisas fica reduzida em virtude de ter diversas coisas ali desorganizando a sua capacidade mental de produzir. Além disso, interfere até na sua sensação de bem-estar. Diz se você nunca ficou achando o máximo e se sentindo super bem depois que arrumou seu quarto ou sua mesa ou sua casa. Não dá aquela sensação boa? Sim, a casa, as coisas vibram, né? Junto com a gente e a gente se conecta com elas. Então, se você está com o quarto uma zona, a mesa uma zona, a casa uma zona, você também está conectado com essa zona e com esse caos. E o seu cérebro também fica um caos. Como que o caos vai conseguir foco e concentração para um objetivo definido? Isso não é possível. Então, organize a sua mesa. Bote lá só aquilo que você vai usar naquele dia ou naquele turno. depois você pega as outras coisas. Coloque a água que você vai tomar, aquilo que você vai consumir naquele momento ali para você precisar. Mas coloque seus papéis em ordem. Coloque os livros, os cadernos em ordem. E aí você vai se sentir muito melhor e a sensação de bem-estar ali e de que você está no controle da situação melhora seu foco e sua concentração. O sétimo motivo de alteração de concentração já tem a ver com alteração biológica metabólica. É redução de vitamina B12. Se você nunca dosou B12 e tem um quadro de ansiedade ou um quadro de tristeza ou mesmo de depressão e alteração de concentração e foco, isso precisa ser dosado. Porque a vitamina B12 tem uma relação direta com a cognição, que são esses, isso que a gente está falando, memória, foco, concentração, percepção, tudo isso a B12 tem relação. Então, baixa de vitamina B12 é importante. Se você é vegano ou vegetariano, mais atenção ainda, porque acaba tendo maior limitação em relação a esse aporte de forma mais fácil. e precisa ser reposta, você precisa repor a B12 se isso estiver acontecendo. Tem um avião caçando por aqui. E se isso estiver acontecendo, é tomar reposição de B12 ou sublingual ou por cápsula prescrita e de acordo com o valor, seu médico vai passar. A gente está no sétimo motivo. Oitavo motivo é o uso de medicações. O uso de medicações pode alterar sua concentração, especialmente medicações calmantes ou alguns tipos de antidepressivos, especialmente aqueles que têm um efeito colateral que a gente chama de anticolinérgico, como amitriptilina, como clomipramina, como nortriptilina. Apesar do efeito de melhora do humor, que provavelmente é o objetivo que foi prescrito para você ou mesmo para a insônia, pode acontecer, não é com todo mundo, gente, como eu sempre digo, do remédio ser o fator de desconcentração pela sedação também. Lentificação psíquica que acontece. E apesar desses que eu citei serem mais comuns, incluindo os benzodiazepínicos com tranquilizantes tipo o Rivotril, o Clonazepam, o Diazepam, o Bromazepam, o Prazolan, eles podem alterar sua capacidade de concentrar porque eles são depressores do sistema nervoso central. E para a melhora de concentração e memória, eu preciso de aumento de dopamina, aumento de noradrenalina e acetilcolina, que é para a memória. E quando eu tenho medicações muito focadas na depressão desse sistema nervoso central, eu posso ter uma alteração disso. Que é, isso tem que ser muito bem observado pelo seu médico se estiver acontecendo, porque ao mesmo tempo que a pessoa precisa de redução de ansiedade para melhorar o foco, ela não pode usar algumas coisas, né, que possam estar reduzindo isso como efeito colateral. Porque é óbvio que a ideia é que isso é efeito colateral. Afinal, um tratamento não é para você ficar mal, é para você ficar bom, bem, saudável. Então, se isso estiver acontecendo, você precisa relatar e perceber com o seu médico, tá? A gente falou oito, o nono motivo é hipotireoidismo não tratado, né? Se você tem um déficit de produção de hormônio da tireoide, você também pode ter alteração da concentração por alteração metabólica. Mas eu tô falando de um hipo não tratado. Se o seu hipotireoidismo tá tratado, tá tudo ok, suas dosagens estão ok, não precisa se preocupar com isso. Eu sei disso porque eu fiz um vídeo aqui de hipotireoidismo e a pessoa pensa ah, eu tenho, meu Deus, né? Mas se tá controlado, se tá tratado, você não precisa se preocupar com isso, certo? O décimo motivo é anemia ferropriva. Se a pessoa tem um processo anêmico e às vezes não percebe porque não faz exame, tem uma alimentação ruim ou uma absorção ruim, porque às vezes a pessoa come as fontes, mas ela é, tem uma absorção ruim porque ela tem uma desbiose intestinal. Isso também vai fazer com que ela tenha um prejuízo de atenção e de foco, tá? Então, isso precisa ser visto e reposto. Então, nós falamos de dez motivos comportamentais, biológicos e até do uso de remédio. Agora, a gente vai falar do que faz para melhorar, né? Porque aí, provavelmente, é aquilo que você, é o motivo pelo qual você veio para o vídeo também. Diante daquilo que a gente pode fazer para melhorar, primeiro, a gente tem que pensar nos fatores que eu falei que são comportamentais e que eu já citei aquilo que você deve fazer para modificar, né? Tratar aquilo que tiver alterado que eu citei antes e modificar o comportamento naquilo que tem a ver com a sua maneira de viver, horário de sono, organização da mesa, né? As questões sobre preocupação e ansiedade, tratar se você precisa, né? Mas aí, a gente, depois disso, de pensar tudo isso, a gente precisa saber que o que eu quero para aumentar o meu foco e concentração, eu quero neurotransmissores que melhorem a apreensão do conteúdo, né? A entrada do conteúdo na minha cabeça e, quando eu tentar lembrar daquele conteúdo, essa evocação ser efetiva. Eu citei há pouco para vocês que a gente precisa de dopamina, noradrenalina e acetilcolina para isso, bem como as vitaminas em dia, como a B12. E aí, então, como que eu faço para aumentar a dopamina? A maioria das pessoas, primeiro pensamento e de forma equivocada, é que precisa tomar remédios como ritalina e venvance, por exemplo. A gente tem muita gente fazendo isso, né? De forma não prescrita, que a gente sabe, né? Que o povo consegue por aí as medicações e realmente ele percebe, sim, uma melhora da concentração, uma melhora do processo de foco, mas isso não é saudável a longo prazo, a médio prazo também, porque a gente precisa ter cuidado com o uso indiscriminado dessas medicações desse tipo, tanto pela dependência que ela pode gerar, porque dopamina também é o nosso neurotransmissor de recompensa de prazer, não só de foco, você vai adquirir uma necessidade de tomar cada vez mais e se você tem um histórico familiar de transtorno afetivo bipolar, de transtorno do pensamento como esquizofrenia, existe um risco de psicose e isso é algo que precisa prestar atenção, as pessoas tomam indiscriminadamente esse tipo de remédio sem avaliar históricos, possibilidades e necessidade, a dopamina ela te dá prazer, te dá foco, mas em nível alto ela pode alterar o teu pensamento e a psicose tem a ver com delírio e alucinação, tá? Então eu só quero inicialmente falar isso em relação a esse tipo de remédio que eu vejo as pessoas prescrevendo muito e dizendo que tem TDAH, esse vídeo não é pra quem tem TDAH no sentido de, eu sei que as alterações comportamentais são importantes também pra quem tem, mas não é por isso, nós não estamos falando de transtorno de déficit de atenção, né, então as pessoas às vezes dizem que tem pra poder conseguirem a prescrição, gente, muita sinceridade aqui porque a gente vive isso, né, dentro dos consultórios da psiquiatria e isso não é real, tá? Então, beleza, se não é recomendado que eu use esse tipo de remédio, quais são as coisas que a gente pode usar? Bom, um dos nutracêuticos que eu gosto muito de usar em dose um pouco mais alta, vocês já me viram falando dele aqui, é a L-Ternina, que é um aminoácido extraído do chá verde, chá preto, que tem potencial de aumento de dopamina e aumento de estímulo GABA-érgico, que é do GABA, o nosso neurotransmissor de calma. O que que eu preciso quando eu vou estudar e concentrar? Aumento de concentração e redução da ansiedade. Quando eu foco nisso, quando eu direciono pra isso, eu consigo resultados, né, geralmente o pessoal tomando L-Ternina e cápsula de 200mg de manhã, tarde, às vezes também à noite, funciona super bem pra melhora do foco. Uma outra coisa que a gente usa e que pode ser associada é a própria cafeína. Talvez você tenha, tome muito café aí pensando em concentração e fique muito mal no fim do dia por conta do autoconsumo. Então, vou te explicar como que isso pode ser feito de forma melhor. Às vezes a gente usa, eu tenho pacientes que eu prescrevo cafeína, né, quando a ideia é essa, quando a gente precisa, 150mg numa cápsula aí de manhã é uma boa opção. E se você tem consumido muito café e tem estado exausto, é muito importante associar o uso de coenzima Q10 junto por causa do uso, né, da produção de dopamina e energia celular que vai acontecer, que tem acontecido porque você está usando cafeína em excesso. Né, eu sou fã de café, de cafeína, né, tomada e utilizado da forma correta. Se você usa e tem problema de insônia, por exemplo, ansiedade, usa demais, você vai ter prejuízo em relação a esse estímulo. Se a ideia é foco-concentração e você não tem problema de metabolização de cafeína, a gente tem pessoas que são metabolizadores rápidos e pessoas que são metabolizadores lentos de cafeína. Metabolizador rápido, em geral, não tem muita questão com ela, não tem insônia nem ansiedade por ela, os metabolizadores lentos acabam tendo mais problema, né, você toma um café seis da tarde, meia-noite ele ainda tá saindo aí do seu corpo e por isso que a gente não recomenda, às vezes até mais tempo, recomenda muito o uso de café no fim do dia pra não afetar a qualidade do sono, tá? Mas pra memória e concentração é legal porque a gente tá falando de estímulo dopaminérgico e café faz isso. Falamos de teanina, de cafeína, usado também em cápsula e a terceira coisa é teacrina. Teacrina também faz estímulo dopaminérgico e pode ser utilizada pra, na verdade, dopa e nora, né, pode ser utilizada pra quem tá querendo melhor concentração, geralmente, 250 miligramas numa cápsula, né, aliás, 250 miligramas, aliás, 150 miligramas numa cápsula, isso é o que a gente usa e porque a gente tá pensando nesse neurotransmissor ainda, quando a gente mudar eu explico pra vocês. Uma outra, um fitoterápico muito utilizado também pra subir dopa e que melhora é a mucuna prurins. A mucuna é uma planta, ela é conhecida como L-dopa vegetal, né, e por fornecer, né, na quebra da molécula dopamina também, podendo ser utilizada de manhã e de tarde e com a mesma regra que eu falo pra vocês da cafeína pra melhora de concentração, às vezes, é possível você usar cafeína junto com o mucuna, tá, isso faz diferença e aí, associando com a enzima Q10, fica bem legal. Tá, uma outra coisa que é possível utilizar e que faz muita diferença é o Persine A e aí, a gente tá falando, no caso de o Persine A, a gente tá falando de algo que autua em uma enzima chamada acetilcolinesterase, né, porque acetilcolina é o neurotransmissor responsável, né, um dos neurotransmissores responsáveis pela memória e a gente tem uma enzima chamada acetilcolinesterase que degrada a acetilcolina, então, eu não quero degradar a acetilcolina, eu quero manter a acetilcolina e aí, esse, o Persine atua inibindo essa enzima fazendo com que a acetilcolina não seja degradada, tá. Uma dica extra, né, um dos fitoterápicos que a gente usa também e que tem surgido muitos trabalhos nos últimos tempos, né, eu deixei esse de fato pro final, é a Bacopa Monieri que utilizar daí 100 a 200 miligramas também é muito boa pra concentração. Algumas pessoas você reúne tudo isso, né, você junta e dá uma ótima, um ótimo conjunto pra melhorar foco, concentração e memória. Bom, a gente falou da teanina, da teacrina, da mucuna, da cafeína, do Persine A e da Bacopa Monieri. 6, né, e acredito que vocês tenham entendido e espero que tenham entendido que a ideia não é ficar usando por aí o tempo todo Ritalina, Vimvancia, essas medicações que tem indicações precisas, né, pra quadros precisos, mas não utilizem pra estudar, tá, porque isso não vai ser muito bom a médio e longo prazo pra você, além dos riscos que eu já falei. Bom, falamos de muita coisa, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você acha que vale a pena dar um curtir aí pro YouTube saber que esse vídeo é relevante, dar um curtir, compartilha com seus amigos de tal forma que possa ajudá-los a melhorar o desempenho e se você não tá inscrito nesse canal mais uma vez eu te convido a se inscrever e ativar o sininho e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! e aí e aí e aí e aí